Olha a vista Vamos subir Vamos subindo, Ian Vai aguentar subir, mano? Aqui é de leve Ali em cima tem um templo Pessoal, não sei o nome Não sei o nome do templo Aqui tá aqui, não vai pra onde Vai aqui ou vir aqui? Melhor virar aqui Onde tá a seta, né? O que? Acho que é o caminho mais certo Tá tossindo, cara? Os japoneses rezam Legal aqui Cheio de Badana? Badana? Não sei o nome Bandure Isso é pra colocar incenso, filho Não, não pode, filho Vai devagar, senão você vai cansar, hein? Ah, agora? Ei, lasqueira Não tem banheiro aqui não, cara Eu acho que tem um banheiro ali Eu acho que tem um banheiro aqui em cima Eu acho Ó os momidi, ó Momidi Por que tá caindo, pai? Não sei Parece que estão jogando pedra em nós, né? Você viu? Caiu ali Acho que é semente da árvore Passarinho 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 Mais momidi aqui, ó Ó, fica bonito Ó, fica bonito Aqui é só um templo, doutor Da base Da base Da base De De Kakamigahara Base do exército Ó a pedra aqui, ó Pegar aqui, hein? Ian Ó a caixa d'água ali, ó Ian Agora é bem da hora É bonita aqui, hein? Ali, ó Oi Da hora a vista Bonita a vista daqui, né? Ó aqui tem o Dá pra ver Um, dois Dá pra ver todos os cantos aqui, ó Olha que da hora Oi Medida ali, ó A altura das montanhas Três Sessenta e dois Ó Uma das mais altas ali, ó Três Ó, três Três e dezesseis o quê? Três e dezesseis Não sei lá Três e dezesseis Desenharam Da hora Oi, filho Ó a cidade de Guifo, ó Hã? Guifo X Ó, rapaz, olha lá Monte de Fuji ali, ó O monte Fuji? Ali também tem o monte de Fuji, ó Monte de Fuji Ó De uma pedra laranja Ah, que legal Um, dois De uma pedra laranja Ó a pedra laranja Obrigado.